Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Mundo Empreendedor. Meu nome é Francine e por aqui eu dou dicas para empreendedores iniciantes. Se você não sabe, nós temos agora um grupo no WhatsApp onde um empreendedor apoia o outro, principalmente no Instagram. E esse é um dos vídeos da série de vídeos que eu vou gravar para auxiliar esses empreendedores a terem mais sucesso com vendas no Instagram. Então, se você ainda não participa do grupo, eu vou deixar o link aqui abaixo e você só clicar e entrar e fazer parte dessa família que está cada dia crescendo mais. Então, hoje a gente vai falar sobre o que colocar na biografia. A bio é muito importante porque a pessoa vai abrir o seu Instagram e a primeira coisa que ela vai ver é depois do nome. Então, você precisa colocar algo que deixe o seu cliente feliz, satisfeito e queira seguir aquele Instagram. Então, vamos supor que você venda bolos. Você não vai colocar assim, bolos, encomenda 35, 9, 8, 8, 25, não, nada disso. Você precisa colocar algo que deixe ele com aquela sensação de carinho, de querer seguir aquela bio. Então, você pode colocar bolos quentinhos para comer com a família, bolos para se divertir na sua festa, enfim. Algo assim que deixe a pessoa sentir aquele carinho, aquela coisa, sabe? que é muito diferente de você colocar só simplesmente bolos, encomendas pelo WhatsApp, clique. Não é assim. Então, você tem que colocar esses elementos que vão deixar o seu cliente mais próximo de você e que ele vai querer seguir aquilo. Então, vamos supor que você trabalhe com o marketing digital. Você não coloca assim, treinamento para aprender, mexer no Instagram e o link logo embaixo. Não, você coloca treinamento que vai te auxiliar a ter mais sucesso no seu negócio com o Instagram. E aí, uma chamada para a ação também. Então, você pode colocar conheça mais aqui, aí você coloca o link do seu site embaixo. Falando no link, você pode utilizar a plataforma que se chama Linktree para poder colocar vários links em um só. Não é automação, o Instagram não penaliza por utilizar o Linktree. A questão é que o Linktree você utiliza para colocar vários links. Então, você pode pôr o site, o link do seu treinamento, o link de algum livro, o link de algum e-book gratuito. Enfim, você pode colocar várias coisas para o seu cliente ter várias opções ali. Porque se você coloca um único link, às vezes não era aquilo que o seu seguidor estava esperando. Então, você não vai ter sucesso com aquela venda. Então, se você coloca o seu canal no YouTube, caso você tenha, o link do seu WhatsApp, o link de algum treinamento, enfim, vai colocando várias coisas. E aí, tem chance maior do seu cliente querer alguma coisa que está aqui naquela lista. Então, se você também quer cadastrar o seu WhatsApp nesse Linktree, que é essa plataforma que faz isso, eu vou deixar o link aqui abaixo também, para você conhecer e utilizar essa plataforma maravilhosa. Também é bom você colocar emoji na sua biografia. Então, coloca emoji que tenha a ver. Se você vende bolo, coloca um emoji de bolo. Se você trabalha com marketing digital, você coloca algum emoji referente a isso. Ou um coração, ou enfim. Algo que tenha a ver com aquilo, e que ao mesmo tempo dê aquela sensação de carinho para o seu seguidor. E assim, a hora que a pessoa bater o olho naquela biografia, ele vai gostar, vai se identificar, e você vai ganhar um novo seguidor. E cada seguidor é uma vida. Então, é muito importante que todos se sintam muito bem, ali naquele ambiente que você tem criado. Se você gostou desse vídeo, gostou das dicas, não se esqueça de deixar o seu like aqui para mim, e se inscrever no canal. Caso você tenha qualquer dúvida sobre esse assunto, pode me chamar no WhatsApp também, que eu vou fazer o meu melhor para ajudar vocês. E até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.